Olá pessoal, estou aqui com mais um trabalho finalizado. É muito cansativo, sabe? Você vê assim, mas até você finalizar um pano de prata é luta, né? Mas a gente que mexe com muitos pano de prata, muito esbarradinho. Acabei de finalizar a sainha, combinando com o barradinho. Olha, ficaram lindos, bem acabado, aí, caseado, muito lindo, muito bem feito, olha essa. Olha o barradinho, combinando com a sainha, esse barradinho aqui eu tirei da própria saia, eu mesma criei, eu gosto assim, quando fica combinando. A sainha com o barradinho. Esse aqui, esse aqui é o coraçãozinho, coração. Olha o paninho. Ficou muito bom. Maravilhoso esse trabalho, gente. Com todo o carinho que eu trago aqui para mostrar para vocês. Olha, esse aqui ficou muito lindo. Esse aqui é o meu trabalho finalizado que eu trago para mostrar para vocês. eu sei que vocês gostam de ver. E é isso, meus amores. Espero que vocês gostem. Deixe seu joinha, compartilhe meus vídeos. Não estou ganhando nenhum joinha ultimamente, parece que vocês não estão gostando dos meus vídeos, que eu faço com todo carinho. Muitas visualizações, mas zero joinha. Um abraço a todos e até mais.